Como tentar pegar o adversário e snowballar em cima disso? Deram muito tempo pra Kayle e a iniciação que fizeram foi um pouquinho torta, dando uma team fight que foi definitiva. E aí foi punida porque a CNB mostrou ali toda a sua força, sabia o que estava fazendo. Vamos então agora pro draft do segundo jogo, Pixie Bans na telinha. Trandall agora já é o primeiro Bans da equipe da CNB, lembrando, inverte-se os lados, né? Vamos ver se também mudou alguma coisa no draft. Bom, tá ali agora também sendo banido, então por enquanto continua a mesma coisa. Vamos ver se eles deixam passar o Lucien de novo, né? Já que não tem atirador de um lado. Mas o lado vermelho também tá puxando algumas estratégias diferentes. Os times estão utilizando as respostas pra montar algumas coisinhas, principalmente a primeira resposta, pra montar algumas coisinhas novas. Irelia agora sendo banido, então permanece aí com 100% de pique e o Bans da Peló. O Vlad e o Mir também retirado, até porque do outro lado tem o Rakim, então não é melhor não arriscar, né? É, e o Vlad também é muito flex. Também é meio topo e rota inferior, pode fazer um pouco de tudo. Só não vai na célula. Só não vai na célula. É, suporte até, dependendo. É, quando a gente diz suporte, é que assim, né? Na rota inferior hoje, um campeão fica com recurso e o outro não, né? Faz mais papel de suporte mesmo. Então o Vladimir também faria as duas funções. Exato. Mas, enquanto isso, o Brown sendo banido por último, então já seria uma mudança. Mastery tá sobrando. E teríamos também o Graves. Então, baniu Mastery. É o Graves que passou, é. O Graves que acabou passando, então, por tanto, nesse draft. Vamos ver se tem... É, tá aí já. First pick. Nem pensou duas vezes a equipe da Serena. Mas com isso, deixa eu passar Camille pro outro lado. Imagino que teremos uma resposta de Camille pela IDM. Um dos principais campeões até o momento. Tá conseguindo encaixar muita coisa em muito lugar diferente. Tem uma versatilidade incrível. E um potencial de criação muito simples pra sua equipe. Será que a IDM agora vai responder a mesma moeda que a equipe da CNB? Fazer uma composição de em torno, principalmente, de um campeão. Porque, ó, já temos Orne e Yasuo. Então, Orne que faz essa linha de frente. Os números do Yasuo aí, né? Participação de abate, 68%. Fazer por minuto, 8.9. E o Amatek é relativamente baixo, 2.1. É, o Yasuo é um pouquinho mais complicado de você encaixar. Porque depende de ter uns níveis iniciais bons. Quem sabe até uma rota muito boa. E ele precisa de alguns itens pra realmente ter aquele grande impacto de teamfight. Ou o time estar na frente e ter um ritmo mais forte. E falando em Yasuo, aparece o Darius do outro lado. Que se for na mesma rota do Yasuo, Yasuo não joga. Exato, né? Então tá aí. Darius que já apareceu ontem, né? A equipe da Vivo Kid acabou selecionando o campeão. Então, agora você que o CNB vai garantir. Interessante que o Brown foi banido, né? E geralmente quem vai com o Graves é justamente o Brown, né? Mas pode ser agora a Lulu, que foi já selecionada. E aí os números do Baiano. Participação em abates muito alta, 88%. Sentinados por minuto, 1. Enquanto que o Wama dele, 4.4. O Baiano tá jogando muito bem. Dependendo com o que aparece pra ele, né? Em suas mãos ele tá conseguindo fazer a diferença pra sua equipe. E a gente comentou da Camille que... Um milagre sobrar até a última escolha da primeira fase. Mas tá aí. E DM aparecendo com ela. Perfeito. Então vamos pra segunda fase de Bans agora. E DM que começa. 10 segundinhos pra finalizar então esse quarto run lá da EDM. Já temos mudanças interessantes. Então, portanto, no draft, né? Bacana. Vai ser realmente um jogo... É tendência um jogo bem diferente. E Kayle agora banida. Kayle banida. A gente sabe que eles não querem deixar essa estratégia. Mas pode muito bem fazer com o Graves. Não precisa dar Kayle na composição. O Graves ser a grande fonte de dano deles. De ser a resposta. Enquanto o CNB já tem uma iniciação muito forte pro lado da EDM. Ele tirou a Listar, que era mais uma do jogo anterior. Exato, porque esse Orn poderia ir pro meio ou topo. E aí o Alistar ser o suporte do Yasuo na rota inferior. Ou até mesmo, enfim. Aí tem ele possibilidades. Mas digo, dois campeões pra iniciar o ultimate do Yasuo. Então você já tá tirando um deles que é o Alistar. Mas não pode ser também o Orn e o Alistar na rota inferior. Eles já fizeram o Orn e o Trundle. Exato. Pode ser algo nessa vertente pra eles também. Fiddle banido. Interessante os dois Bans na segunda fase da EDM. Porque você tá tirando o que poderia ser a volta da CNB. E muito da estratégia também deles, né? Que o Fiddle muito comentou a iniciação, o controle dele é muito importante pra esse tipo de estratégia. E olha, a Hakan, que eles estão pensando em travar a iniciação da EDM mesmo. Sabe o que é interessante isso aqui? Em tese, a CNB deve ter aí a segunda tática, né? Digamos assim. Ah, tiraram o Kayle, tiraram o Fiddle. Imagino eu que deva ter uma segunda estratégia, né? Deve aparecer agora. E olha, a Nivea foi escolhida. E se joga o Yasuo, acredito que pra rota inferior. Então, talvez Yasuo Orn até pra rota inferior pode muito bem aparecer. Enquanto o Darius aí fica em aberto. Pode ir pra rota inferior também bater de frente com ele. Então, pensando no Ryze e Ryze, que também pode ir pra rota inferior bater de frente. Não adianta, tem que esperar terminar o draft. É impressionante, né? A gente já tá na quarta escolha da CNB e ainda não dá pra afirmar aí onde vai cada campeão. Se fosse no meta tradicional, Darius topo, Lulu suporte, Ryze no meio, Graves na selva. Só que, amigos, deixa passar, vai. É, isso aqui é pra ter de frente. Você quer acertar matchups, já que tá tudo livre, né? Todo mundo indo pra cada lado. Acertar matchups ajuda. E agora Karma pra finalizar. Interessante, então, mais um suporte pro equipe. Então tá aí, Lulu e Karma amplificando Graves, Darius e Ryze. O Graves e o Ryze crescem muito bem e o Darius é a sua... Garantia de early game. Ryze que pode ir pro topo, né? Enfim, a gente vai descobrir daqui a pouco o que acontece. Mas o Darius é a garantia de early game, ele pode snowballar o jogo. Se ele não conseguir, o Ryze e o Graves crescem pra poder brigar com o time adversário. E o Darius ainda continua forte e bom porque ele tem também um mid late game interessante. Vamos escutar agora o que a CNB tem pra falar das coisas. Vamos escutar agora o que a CNB tem pra falar das coisas. Nós queremos garantir que nós nos comunicamos quando nós estamos atrapalhando ele e quando nós queremos voltar. Ensuremos que não estamos indo tão rápido quando nós temos pressão e o Darius está indo indo. E a mesma coisa como antes. Pensem sobre os trinkets primeiros para os lvl 2 ganks, certo? Há uma boa chance de ele ir para um game early game comparado ao final do game. Se nós temos trinkets primeiros, é fácil evitar. Então nós só queremos jogar com o CnB. A CNB pergunta o mesmo que a gente. A nível de suporte? É, mas vamos escutar agora a ideia. A Hodjki. Lembre-se, use vision, call the rotation, call the place, call the objectives, talk, prepare a cada coisa sobre o jogo, ok? É realmente importante, não improvise. Se nós improvisemos, nós vamos perder. Nós já praticamos essa comp e sabemos como usar. E sabemos quando temos que terminar. Então, não se preocupe. Vamos ver então o que acontece nesse jogo. Se o roteiro segue direitinho, vocês conseguem seguir. Enquanto isso, aqui para o lado da CNB, nada importa de quem é atirador, suporte, a gente vai descobrir que continua no jogo. Tanto faz. Só vai para o jogo e vamos ver o que vai acontecer. E pronto. Falando nele, começa agora a partida 1 a 0 CNB. Vamos ver então onde vão agora finalmente os campeões. Enquanto que a equipe da EDM já está um pouco mais certeira com os posicionamentos dos seus campeões. O Ryze, parece que um pouco de escuta, né? Ryze topo, a Karma e Darius na rota inferior. Vamos ver se vai ser Karma e Darius ou Lulu e Darius. Pode variar bastante. E o bruster com Lulu. É, porque o robô está de fantasma e flash, então não deve ser topo. Enquanto isso, votação na tela. Ashtagol CNB com 48%, a EDM agora ultrapassa o adversário. Com 52% dos votos. E agora com os posicionamentos é isso mesmo. É Darius e Karma na rota inferior. Lulu meio, Graves na selva e Ryze no topo. É interessante eles não adaptarem até de última hora para mandar o Darius para a rota do meio e deixar Lulu e Karma mesmo. Tudo bem que não é uma rota mais interessante. Se bem que o Darius, numa rota contra a ordem, pode ser bem chato. Pode dominar ele bastante. Porque o Darius é muito forte nesses níveis iniciais. Gente, o Yamp foi... Agora é selva, mas ele foi o Nunu suporte do último jogo. Aí o Brucer agora que vai com a Lulu, que o Rakim tinha ido. Aí o Rakim vai de Ryze. O Nunu era selva também, pô. É, de certa forma, era um selva barra suporte, fazendo utilidade. Seloporte. É, pronto. Pode ser isso aí também, Skit. Meu Deus, que confusão. Mas tá aí então. Vamos para o jogo agora. Começa sozinho fazendo a selva, né? O Graves do Yamp. Enquanto isso, o Carioca recebe a ajuda do Fitz. E trocaram já, né? Você tem um Ryze no meio agora. É, já inverteram tudo, né? Eu pensei que o Darius ia trocar com ela. Mas não, joga o Ryze também. Ryze é bom contra o Yasuo, porque você consegue acertar ele. Não tem muito perigo. Mas você prende e acerta o combo. Só tem que tomar cuidado mesmo com a parede de vento e essa pressão inicial. Falando de pressão inicial, o Carioca quer gank nível 2. Exato. O Rakim então tem que tomar cuidado, né? Chegada aqui por enquanto da Camille. O Carioca, lembrando, vamos ver se ele vai passar rapidamente aqui pela parede. Tem a caça de amas, não foi visto, né? Enquanto isso, o Carioca tá só esperando. O problema é que a rota tá avançando, né? Então o Rakim tá cada vez mais seguro. Ainda assim, você acerta um tornado, vai pra cima o Rakim. Às vezes o N até pode deixar um pouquinho de dano entrar. Dar aquela bobeada, sem querer, querendo. E entregar um combo para o seu adversário. Olha, flash forçado. É, mas flash por flash, né? Então fica o flash do Carioca pelo flash do Rakim. Enquanto isso, azul roubado. Mas pelo menos agora o N tem o flash dele pra poder iniciar com o combo de tornado. E daí chegar o Carioca. Uma oportunidade é um pouquinho mais fácil até de você iniciar dessa forma. Mesmo sendo flash por flash. Até porque a Camille tem uma habilidade por si só. E olha agora! First Blood na rota inferior foi em cima do robô. O robô que ficou sozinho na rota, né? Tava ali brigando contra dois, enquanto o Baiano ajudava na invasão do Graves. E agora foi pego, foi preso e eliminado. Daqui a pouquinho deve ter o... Enfim, vamos reparar o que foi o First Blood. Mas só o incendiar foi gasto, né? Interessante que foi uma... Uma bate fácil, seguro. Tem muito CC. Orn e a Nivea é muito complicado. A Nivea que pode colocar a parede ainda por cima pro Orn combar com o E dele. Sabe? É um combinho chato de lidar. Tem que tomar cuidado. Você vê. Foi pego com o primeiro equipamento. Daí vem o segundo jogado pra cima, pro lado e o outro. Nem clicou. Nem clicou. Só... Por isso que não gastou nem o feitiço. Não tinha o menor sentido. Só perderia ali os seus feitiços. Tem que tomar cuidado com o posicionamento. Ficar muito perto de parede. Daqui a pouco também não vai fazer tanta diferença assim. Mas... Não pode bobear. Bateu o primeiro controle e bateu todos. Exato. É sequência, né? É muito fácil fazer a sequência de CC que tem a equipe da IBM na rota inferior. Enquanto isso que na rota do meio o Rakim já com pouca mano. Mas em breve deve retornar a base e fechar a Lágrima da Deus. Tem teleporte pra voltar rápido. Enquanto que o N lidera no farm. Tem 29 a 20 nesse momento. Tá aí. O Rakim conseguindo segurar pelo menos esse início de jogo aí. Tá farmando o que dá com a pressão que foi em cima dele. Interessante esse Lulu versus NAR. Não é uma rota de metade no dia. Vamos falar assim. Uns dois anos até. Ó, gente. 2018. Vai ter Lulu contra NAR no CBLOL no topo. Cara, você tá maluco? A gente já teve meta de Lulu contra NAR no topo. Sim, sim. Mas não... Há muito tempo. Faz muito tempo já. Não imaginava que viraria tão rápido e olha no meio. Chegando Yamp. Exato. O N tem flash. Vamos ver a aproximação. Ainda tem também agora como sair. Vamos ver se ele consegue. Bomba de fumaça utilizada. Dando em cima dele. O Rakim consegue aprisionamento. Porém tem a parede de vento. Ele ainda tenta seguir posicionar o N. Mas não garante abate a CNB. O N consegue efetuar a fuga. E não só é. Sangue frio de segurar o seu flash. O time todo da IDM mostra que tem esse sangue frio pra segurar o seu flash. Segurar as suas habilidades. Até o último momento consegui fugir. Jogadores mostrando consciência nisso. Olha agora o Cabu pego. Enquanto isso o dano causado. O robô serve todo o controle de grupo. Ele quase tancou o robô por conta dessa parede da Nivea. Se tivesse pego o robô poderia ter sido eliminado. Você vê que até vira uma pressão. Consegue iniciar. Tem o dano do Darius que é muito famoso. Muito forte. Mas ainda assim né. O controle enorme do outro lado. Tem que ter sempre muito cuidado. De quando iniciar é pra eliminar o adversário. Pelo menos encaixar o bom dano como foi agora. Até agora voltou da base do Rakim. Utilizou o TP. Lágrima da Deus. Aí sim tem uma vida mais confortável. Pra continuar ali causando seu dano. Enquanto que o N ainda não voltou. Vai voltar agora. Aí tá aí. No topo. Brucer brigando com o Fitz. Lachamente tranquilo. Você vê que o farm até que não tá ruim pra Lulu né. Até empatado. Mas agora tinha o Carioca. Aí na hora que o Brucer foi pro Gui. Mas o Yampin tá chegando. Pode virar o 2 vs 2. O Fitz vai virar o Meganar. Mas ainda não tem ultimate. No fim das contas a EDM opta pelo recuo. E você vê que o Carioca já tomou bastante dano também. Lulu até que conseguiu zonear os dois relativamente bem. Você falou o Fitz virando o Meganar. E o Yampin não consegue virar com tanta facilidade acima dele assim não. E mais que isso né. A EDM reconhece que Graves e Lulu vão ganhar de Nari Camilo. É um 2v2 feito pra ser um 2v2 a favor da CNB. O Lulu vai vofar o Graves e o Graves vai atropelar. Tem que tomar cuidado com isso. Enquanto o roto inferior continua um pouquinho da pressão. Karma lidando aí com esses dois tanques. É um mago e um tanque no roto inferior. Exato. Lembrando que quem faz o papel digamos assim de suporte é o Kabu né. Ele deixa os recursos para os saques. Eu tenho uma pergunta no entanto pra essa nível suporte. Tudo bem é legal no early game. Vai criar a parede pro Warn. Tem uma sinergia interessante. Mas vou fazer o palo mesmo. O time vai chegar. Mas aprisionado na sequência do Yas. Tá chegando o Graves agora. O Enem ainda tem como sair. Utilizou da sua mobilidade. Se aproxima Camilo também. O baiano chega agora. Utiliza o mantra com um E. Vão tentar eliminação em cima do Carioca. A perseguição é intensa. Vai ter W agora e aprisionamento. Ele tá perto do Pinstoro. Mas não consegue chegar. O Iamp sai com o abate. Muita gente rotacionando pra isso. Mas como você falou. Conseguem um abate importantíssimo. O baiano continua por ali também. Eles que não vão querer ficar nessa rota inferior. Pelo menos não tanto assim. Querem participar um pouco mais do mapa. Aparecer pra esses abates. Aparecer pra essas respostas. E quem sabe criar novas vantagens. Um cenário ruim aqui pra Edame né. Porque o abate ficou nas mãos do Graves né. Então você tá acelerando justamente. Um dos carregadores dessa comp. Tanto Graves quanto o Ryze ali. Se pegassem o abate tava muito bem. Seria o ideal né. Acho que pro Graves é até melhor que ele. Que pega esse abate inicial. Porque o Ryze demanda tempo. Um tempo que você não tem como pular. Que é a lágrima. Enquanto o Graves pegando o abate cedo. Já pode tirar itens crescentes. Perfeito Skit. Muito bem comentado né. De fato então. Uma boa eliminação a favor da CNB. Que foi em uma chegada até. Um counter gunk do time da EDM né. Só que daí aproximou-se o baiano também. E aí acabou complicando ali a situação da EDM. Minha pergunta barra dúvida dessa nível é. Tudo bem. Legal. Sinergia tá lá. Mas será que ela faz lágrima como o Tarek suporte? Será que ela tenta crescer pelo menos um primeiro itemzinho. De dano. E vai. Senão não vai ter. Manda pro ultimate. Na minha visão um cara que suporte com a lágrima. E tem uma. Ele tenta exercer uma cura quase que infinita né. Enquanto que uma nível com lágrima. Que que você tá buscando? Dano? O ultimate dela. Sim então. É isso que eu digo. Você tá buscando um zoning. Um controle de terreno. Um pouco mais de dano. Realmente né. Acredito que. Vai muito do que vai buscar na teamfight. Equipe da IDM. Enquanto isso olha a rota inferior. O robô começou a. Com velocidade. Desviar dos atordoamentos do Cabu. Já fica um pouquinho mais complicado. Ele acerta o seu dano. Acerta as passivas. E de repente você tem que sair dali. Porque ele tá nível 6. Ele tem ultimate. Ele pode eliminar alguém muito fácil. Muito rápido. E olha agora. Força pra ultimate de gasto. Olha o combo. Duplo flash. Aliás. Duplo teleporte chegando. Cancelado os dois também. E olha. Olha agora. Pegou aqui. O robô vai pra cima do saque. Vai tentar a eliminação. Ele tem ultimate. Ele não conseguiu gastar. Enquanto isso atordoado. Agora o robô eliminado. Na sequência pelo Cabu. Team incendiar em cima dele. Fica um a um na rota inferior. É muito controle pra cima dele. Ele não conseguiu virar. Ele tinha os stacks do ultimate. Que virou pelo menos. Pra conseguir abater. Poderia ter levado um. Quem sabe até levado a Camille. Logo em seguida. Porque conseguiria se curar. Virar. Ele precisa de uma forma. De sobreviver a todo esse controle adversário. Acho que foi atordoado. Teve o Ward. Aí teve a Nivea. E teve a Camille. E ainda assim. O robô garantiu a eliminação. Ainda assim. Que ficou na verdade. Nas mãos do. Digamos. Suporte que tá ali. Sendo a Karma. É. Acho que esse. Se alguém tem suporte. Esse é o suporte. Acho que esse até que é tranquilo. Mas tá aí. Ele foi pra cima. Voltou. Viu o Carioca. Mas não ligou. E ele ia eliminar muito fácil. Fala morto. Só que isso aí. Era um auto ataque e ultimate. Mas é um. Dois. Três. Controles. E não tinha o que fazer. Ficou parado. Ficou estático. O robô. Ele não conseguiu clicar. Tanto controle de grupo. E aí claro. O baileiro ficou livre. Jogou incendiar. Causou um pouco mais de dano. E eliminou. Mas a IDM ainda assim. No meio do bate empate. Vai ter que ser muito inteligente. De quem eles focam. Ou se eles conseguem focar. Alguns múltiplos. É. Ficou para dar over também. Olha agora. Ultimate em cima do Rakim. Ele já está na torre. Olha o dano em cima do Carioca. Quase. Foi eliminado. O Carioca conseguiu sair do alcance da torre. Saiu o flash ainda do Carioca. Gastou isso para iniciar. E não deu nada certo. Como você falou. Saiu da torre. Se estava debaixo da torre. Provavelmente estava eliminado. Que daí o Rakim é para cima. Mais uma habilidade. Está morto. Olha agora. Um versus um aqui na rota superior. Lulu e Nark. Ultimate do Brucer forçado. Ficou também. Gastou o seu. Agora o Brucer pode recuar até sua torre. Sem continuar farmando. O Nark começa a machucar muito de longe. Com o Romerang dele. Você não consegue trocar. Tão fácil assim. Com o Fitz. Se ele vai para cima de ti. Com isso o Lulu tem que trabalhar sempre. De volta dos Minions. E uma vacilada que ela dá. Uma iniciação do outro lado. Já complica muito. Só voltando para falar da questão da Teamfight. Porque por exemplo. Vamos atortar três vezes o robô. Ok. E o resto? Vai ficar livre? Exatamente. Você pode estacar com o trole. Flash do Cabu. Ele sabe o perigo do outro lado. O que acontece. Se você chegar muito perto. Contra isso o Brucer lá em cima. Vai ter que ir embora. Exato. O Brucer agora tenta correr o mais rápido possível. Tem estrada de velocidade de movimento. Com isso agora. Se esquiva também com o Flash. Tinha a aproximação do Carioca. A equipe da EDM força. Então o Flash do Brucer. EDM vai de novo se mantendo no jogo bom. Onde eles farmam melhor no início da partida. Se você procurar ali pela bagunça de posições. Onde é que eles estão farmando? Olha agora. Tentou ali. O Ian fica cansado de frente do Sargues. A aproximação do Graves. O dano causado é gigantesco. O Sargues ainda tenta sair vivo. A aproximação. Ultimate agora. Cabu ainda tem ali a sua forma de ovo. Mas ainda assim. Olha o dano do Graves. E só tá com o item da selva finalizado. Bufado pela Karma. Foi desviando de tudo. Se manteve colado no Orl. Lembrando que o Graves quando tá colado no seu adversário. Ele machuca muito mais. E esse... Essa noção do último auto-ataque com o ultimate. Indica aí que ele tá grindando esse Graves. Só de tempinho. Tá fiado aí o Graves do Ian. E agora então. Finalmente a primeira torre do jogo. O Orl ficou exclusivamente. Na maior parte dele. Nas mãos do Darius do robô. E tem que ficar mesmo. Como a gente comentou. É a carta na manga pro early game do Darius. Depois você tem o Rise e o Graves. Alguma coisa com isso. E o Darius ainda é chato. Se chegar no late game. E ainda é interessante a composição. Porque daí o que acontece. Ainda você tem dois suportes. Então focamos o Graves. Dois suportes protegendo. Focamos o Rise. Dois suportes protegendo. Focamos o Darius. O Darius daqui a pouco ele se vira sozinho. Essa é a verdade. E ainda tem dois suportes protegendo. E ainda tem dois suportes. Não deixa de ter né. Não deixa de ter. E acho que por isso que o GRID FOC DDM. Pelo menos os Assassin's Fights. Se chegar no late game. Serão nos suportes. Eliminar Lulu e Karma. Antes de uma briga. Antes de um objetivo. É mais importante talvez que um carry. Exato. Que ironia né. Você vai ter que eliminar os suportes primeiro. Do que tentar eliminar um carregador. Se você eliminou o RISE por exemplo. Sobra dois carries com dois suportes. Ainda pode dar bom. Se você eliminar uma Lulu. Aí o pessoal tem que ir embora. Aí já é mais seguro que você sabe. Que não vai ter aquele suporte. Aquele escudo. Crescimento vidente etc. Pra te atrapalhar. Serve também pra Karma né. Lógico. A Karma também faz esse trabalho. Esse papel. O ponto da Lulu é que. Ela tá com mais recursos né. A Karma é suporte. Enquanto que a Lulu ficou no topo. Adquirindo ouro. E tem dano também né. Tem muito mais dano. É então. Se necessário. E olha. Exato. O robô acabou ficando recuado né. Ao seu lado do mapa. Então não teve como continuar ali. O prosseguimento aí dentro. Tá chegando agora aí. Quatro jogadores. Já está na rota do meio. Tá subindo o Graves. Tá subindo o Ryze. Vai tentar se defender. Foi. Pego agora o Vito. O robô já perdeu metade da vida. A parede utilizada. Tenta ganhar tempo. O Sarkis. Ainda tem ultimate. Pra tentar dar o desengage se precisar. Mas. Reparem. A questão é que assim. A troca foi da CNB. E como que a DM teve que sair correndo ali. Porque. Tinha bastante dano na CNB. É. Uma puxada. Jogou ele pra debaixo da torre. O puxão pegou. Não tinha muito o que fazer. Conta isso o Lulu na rota inferior. Fazendo split push. Levando o tier 2. Exato. Tá aí né. Tá livre. Sabe né. Que são quatro jogadores no topo. E o Yasuo na rota do meio. Então abriu espaço. Pra que o Brucer pudesse continuar lá na rota inferior. Olha o N. Acabou ali se escovando né. Da skill. Do Hakim. Do Ryze. Ainda assim consegue sair agora. E finalmente chegou o NAR lá. Pra limpar a rota. Inferior. Só que o Brucer. Ainda pode se dar o luxo. De também roubar o azul. É. Começa a virar um pouco mais o ritmo. Começa. A ganhar. Gostar do jogo. Parece. Consegue. Se impor muito mais no adversário. Já tirou alguns itenzinhos. Avança muito mais. Pra cima deles também. Olha no meio. Exato. A aproximação. Lentidão já pegou. Mas. Faltou um pouquinho de distância né. E olha agora o Hakim. Vai ser ultado pelo Yasuo. Ainda tem a parede. Ultimate agora da Lulu. Tenta pelo menos resistir. O Hakim eliminar alguém. Não garante nada. Quem garante é o N. Nossa. Que velocidade de combo. Tinha nem batido o tordoamento do Carioca. Gente. Já tava o Ultimate do Yasuo ali. E conseguem uma eliminação rápida. Uma eliminação bem inteligente por parte deles. Enquanto isso. Olha agora a nível. A forma de jogo. Enquanto isso o Ultimate. Também do Orn. Ele levanta dois jogadores. Ainda tenta enfocar justamente a N.B.A. Vai acabar sendo eliminada. O Robô ainda agora resetou o seu Ultimate. Ele não quer parar não. Foi pra cima do S.A.G.S. É dive mesmo. Ele vai se curando. Vai mudar cobertura. Polimorfe na sequência. Tampou o Kill nas mãos do Robô. O Carioca pode estar em apuros. Foi pra cima mais uma vez. Ultimate gasta agora. Teleporte chegando. É Triple Kill. Ele vai resetando um após o outro. Enquanto isso o Fizz agora vai virar Mega Nar. A aproximação do Hakim. O Enid até tenta entrar na luta. Será que é quadra? Ele tenta agora. O Hakim que sai com eliminação. Finalmente neutralizado o Robô. Mas a CNB pode levar a torre. E uma teamfight incrível da CNB. Onde o Robô puxou o ovo da Nivea. De propósito. Pra poder estacar a passiva. Estacar o Ultimate. E falar. Agora eu vou levar um por um. E foi. Que o David foi se jogando um por um. Em cima do Darius. A gente aprendeu ontem. No jogo da Cade. Que não se joga em cima de Darius. Que está com o Ultimate estacado. É um campeão de resets né. Então você não quer dar o reset a ele. Você quer simplesmente forçar. Que ele fique longe de você. E eles foram pra cima. Tentaram brigar. Tentaram bater. E ele foi levando. E mesmo perdendo muito HP. Ainda assim. Foi mais que o suficiente. No fim. Só não levou o Nario. Porque foi atordoado. E errou um pouquinho. O timing do seu ult também. Mas poderia ter feito a limpa. No time da EDM. Por sorte eles conseguiram uma resposta. E conseguem até um abate no N1. Que ajuda né. Sendo Yasuo. É. Agora o replay da luta. E vamos só reparar os resets aí do Robô. Então. Ele puxou o ovo. Pra ficar pra ele. O time falou. Pega. Pega pra você. E agora está com o Ultimate estacado. Está brilhando. Já joga pra cima do Sarkis. Já começa a bater o dano pesado. E não tinha muito pra onde ir. E neste momento. O Deport vai terminar. A ferroca de uma sentinela. Tentando brigar. O tempo que ele devorou com a honra. Não durou nada. E o Yasuo já não tinha mais o que fazer nesse ponto. Era só fugir mesmo. Tanto ele quanto o Pits. Porque o Pits não tinha pra onde ir. Tá aí. Nossa. Ele foi todo lado na primeira e depois no Ultimate. Exatamente. E aí não teve como. No meio. Ele estava no ar. Estava no ar. Já acabou. Não conseguiu. Olha agora no ao vivo. Kabu e Sarkis estão sendo cercados. Estão indo em direção lá do azul. Aparentemente vão ser eliminados. O Kabu já foi o primeiro. Vai cair o Wardy na sequência. Já são mais dois na base para a equipe da CNB. O Fits sai daí meu filho. Enquanto isso olha o robô. Não para. Não para não. E está enfurecido com seu Darius. O Brewster garante mais uma eliminação. Só o N sai vivo. A CNB em duas lutas. Garante oito abates. E deu a perceber agora um ponto muito importante dessa composição. Tomou que o pessoal ainda não tinha se trocado um pouco. Essa luta foi clara demais. Lulu e Karma. Outro grande ponto além de vida. Escudo. Velocidade de ataque. É velocidade de movimento. E é um Darius voando para cima de você. E olha agora. O Yasu tenta sobreviver o N3. Pode agarça. O robô está indo na esquiva. Mas olha só. Tinha incendiária para cima do Darius. E eles garantem eliminação. E não vão parar. Estão atropelando a equipe DDM agora. Parece que só estavam esperando chegar no ponto ideal. E não estão parando para absolutamente nada. Olha esse kit comemos. É um robô que está com o Darius de força da trindade. Está num pico de poder gigante. Olha agora. Atordoamento. Recebe a cobertura também da Karma. Chega o Sars. Garante eliminação. Flash agressivo do Sars. É. O robô acabou errando o Kayton. Não conseguiu se curar. Logo depois. Não sei talvez se ele conseguiria matar a Camille. Já que ele não tem o Ultimate. Mas ainda assim é um bom dano. E está aí mais uma vez a troca. Foi para cima. E Yamp. Flechando para cima da nível. Pode ser suporte. Não está ligando. Consegue o abate. O Ultimate logo em seguida. E olha a velocidade. Olha o Darius. Para quem glória é Inter. Gastrourelias. Tem uma cara e um malo louco. E os do céu. Estava muito rápido o robô. É impossível o Kayton. Ele poderia ter matado o NAR. Ele poderia ter ficado com o abate. Acho que alguém falou. Deixa para mim. Obviamente foi o Rakim. E o Bruxel não deixou não. Até porque o Bruxel também. Por enquanto. 1 barra 0 barra 6. E o saque 1 baiano. 3 0 9. 100% de participação baiano. Ele está com o monstro do lado dele. Só acompanha. Ele está participando. E também participa com o resto da equipe. Quando ele morre logo no início. O robô tem que passar sinal de esterac. Amigos. Ele já está difícil de morrer. Com sinal de esterac. Aí. Com o Lulu e Karma. Beira o impossível. Nesse ponto do jogo sim. Decorrer dele. Quem sabe. A gente vê agora o N. Indo para a build. Com um pouquinho mais de dano. Do Yasuo. Imagino que ele vá para. Realmente. Dançarina e Gumi. Porque ele precisa ser sem referência. A equipe dele. Precisa de dano. De fato né. E lembrando. O Yasuo. Em tese. Vai ter essa função. Só que o ponto. É que a CNB. Está acelerando muito o jogo. E de certa forma. Criando essa bola de neve. Porque a diferença no ouro. A gente vê 6 mil. E dragão infernal. Para a CNB. Então na verdade. É uma vantagem invisível. Ainda maior. E estava. Muito próximo até agora. Pô. Estava ali em questão de. Dois mil. Como eu falei. Foram duas lutas. Que deram 8 abates. Com isso. Criou tudo que criou. Conseguiram. O máximo possível. Pelo menos. De mapa com isso. Agora precisam. Começar a levar torres também. Objetivos. O aralto vai acabar. A gente pode até ver. Deu barulhinho. E pronto. Vai ter que usar. Vai ter que usar. Vai poder levar torres também. Acho que eles queriam utilizar. Talvez mais. Se pudesse utilizar. Para forçar eles. Na rota inferior. E forçar barão. Com isso. Seria interessante. É. Então aralto. A vida não está fácil. Ainda assim. Vai ser a cabeçada. Vai ser a destruição. E não sei. Se não foi até pior. A parede aqui. Ainda está muito longe. Mas poderia dar tempo. De chegar na próxima onda. Vai dar uma ótima cabeçada ali. Se tirou metade da vida. Da T2. Até que está confortável. A situação. A parede é utilizada de novo. Então já não é mais uma preocupação. Para a CNB. Só recuar mais uma vez. E agora sim. Que não tem uma onda de minis. O NAR está na rota inferior. Olha. A CNB poderia forçar até mesmo. Um dive aqui. É. A parede que tem tempo de recado. É de 15 segundos. Tem que tomar cuidado. Tem grande parte com isso. De Duarte. Mas a torre está caindo. Enquanto isso. Olha o robô. Já vai para frente. Ele não para. Não para não. Polimorp. Acabalou que simplesmente. Agora sim. Garante a eliminação. Graves. Não quer parar. Já vai eliminando ele. Ele se expôs para ultar. Vai ser eliminado. Já são mais dois abates. Nas mãos da CNB. O Fizz está muito atrasado. O Ryze agora. Vai chegando na back line. Junto com o Graves. Vai ganhando o Carioca na sequência. Eles tentam focar no Cabu. Ele agora vai para a forma de ovo. Mas a CNB pode até mesmo levar a inibidor. Eles não param. Garante agora a eliminação. Só sobrando o Fizz e o Carioca. A CNB vai passando por cima da IDM. E não querem parar por nada. Vão levar à toa e vão levar a inibidor também. CNB tomou o controle da partida. Total skin. Pode agora arrumar o Barão. Ou até mesmo voltar para a base. Capitalizar esse ouro. E aí sim. Preparar o objetivo. O mais interessante é voltar a base agora. Forçar o Barão. Tem gente com pouca vida. Pouca mana. Não seria tão interessante. Volta a base. Compra seus itens. Bota a visão novamente. Se precisar. Briga de novo. Porque está muito na frente. Dá para perceber. Na diferença. Quando eles batem um contra o outro. A CNB faz o que quer. Eles deram errado. Erraram a habilidade para todo quanto é canto. O robô errou o teammate. Mas não importa. Não importa. É muito dano. É muito dano. E o robô fecha o Sinal de Sterak. Então vai ter Sinal de Sterak para uma eventual luta de Barão. Assim. O jogo está encaminhado. Demais. Demais. Ainda mais pelos timings das composições. Porque vai crescer muito a CNB ainda. Eles ainda não estão no seu teto. E a DM não sabe nem onde está o teto deles. Está longe. Longe. E a gente vê agora o ouro na tela. A Skate está aí. Acredito eu. Nos destaques realmente do robô. E no Hakim. Estão ali ultrapassos. 9 mil de ouro. Apesar de que a Lulu e o Graves também se aproximam disso. E a Karma que é suporte. De fato. Está aqui também com uma grande quantidade de ouro. 7 mil e setecentos. Do lado da IDM. O destaque realmente fica nas mãos do N. Que é realmente o grande carregador dessa confusão. Mas claro. A CNB acelerou muito o jogo. E aí o N não conseguiu ganhar tempo. A Karma tem o mesmo ouro que o NAR. Que é o membro com o segundo maior ouro da IDM. E é o suporte da CNB. É a diferença que está se criando. 7, 8, 6, 7, 9, 6. Muito parecido com os dois. De resto. Tudo para baixo. Tudo para baixo. Todo mundo muito atrasado. As builds são paradas. E não deixa ninguém resistente. Se você tem um tanque. Que está com pouco ouro. Ele não vai resistir a ninguém. E também tem muito dano misto. Você tem o dano físico do Darius. Mágico do Rakim. Você tem o físico do Yamp. E o mágico do Brucer. É difícil itemizar para esse jogo. Com certeza. É um dano mesclado. Um dano híbrido. Por parte da CNB. E são danos assim. Massivos. É Ryze, Graves e Darius. Então assim. É muito dano. Com dois fortes ali. Dando a proteção. Escudo. A cobertura. Amplificando o poder. Turíbulo Ardente. Nas mãos do Baiano. Você tem ali já também. A questão do Brucer. Focando o poder de habilidade. Então é uma Lulu com escudo ainda maior. Um crescimento virente ainda maior. E agora. Está aí. Ele vai ser um chato. Bem ridículo. Turíbulo para todo mundo. Vamos bater. Mas ele não está indo. Já caiu já. Já caiu. Só sei. O Carioca pode ir para se matar se bobear. Teleporte. Gasta agora. Dá base pelo Feet. Mas assim. Muito rápido. Muito fácil. Muitos buffs também para todo mundo. O Feet fez a build também de Split Push. Que é com o Mario congelado e com o Telo Negro. Não ajuda muito. No quesito de se pensar de uma teamfight. Normalmente quando você vê. Um time entrando muito em teamfight. Quando você tem um NAR. Talvez vá para um Glint. Se ele vir. Vai ficar um pouco mais forte. Aqui. Vai estar mais focado realmente. Quem sabe. Ter espaço de mapa. Olha. O baiano já tem com um R. Com um mantra mais E. Velocidade de movimento em área. Ele consegue dar o escudo de velocidade para todo mundo. Ele fecha agora o Shurelio. É porque você pode iniciar e recuar. É. Nesse caso aqui é iniciar e iniciar de novo. Também. Nesse caso é. Eu quero iniciar no meio e chegar no inibidor. Tá bom. Tá bom. Ele faz isso. É impressionante. E aí o que acontece. É um Darius que vai estar imparável. Um Ryze que vai estar imparável. Ou um Grace que vai estar imparável. É muito difícil. Gente. Não tem como kaitar isso. Não. Não. Kite não existe. Ou você briga ou você briga. Não tem como correr. Então eles tem que acertar o controle. Acertar tordoamento. Eles tem muito CC. Só que. Vai ter que acertar. O problema é que. Por exemplo. Um ultimate do Oracle. Até seu ultimate chegar em você. Você já morreu. Exato. O Oracle quando ele estiver esperando. Para dar o segundo hit. Já era. Já estou eliminado. E agora o que acontece. A IDM se segura. Da forma que pode. O Hakim vai para a rota superior. Fazer o split push. Está com o buff do Barão. Então tem esses minions fortificados. Enquanto que a CNB fica apenas a pressão. Aqui na rota inferior. E eu gosto da escolha do Brewster. De uma build full AP. Eles precisam de um pouquinho mais de dano. Nesse poke mesmo. Alguém para ser chato. E ela não precisa fazer. Itens de suporte. Encaixa agora um Rabadon. E você tem um escudo enorme. Que a Lulu vai dar para todo mundo. Mega escudo. E junto ainda uma Karma também. Que vai ajudar no escudo. E com a perdição. Leva a torre muito rápido. Sim. Tem um auto ataque forte a Lulu. Vão levando a fã de torre. E aí caiu. Caiu agora. Então mais o inibidor exposto. Vai com o inibidor prontamente na sequência. O Hakim vai levando a torre. Lá da rota superior. E com esse CNB. Simplesmente vai ganhando o jogo. Pouco a pouco. Eles não precisam forçar nada. E de que a Dame faz? Como que eles iniciam? Eles vão ter que iniciar uma hora ou outra. Porque senão vai cair a base inteira. É. Vai iniciar agora provavelmente. Vai cair o último inibidor. E aí já tem esse Super Minions com o Buff do Barão. Os Super Minions. Olha isso. Eles estão levando a Tog já. Quando isso ultimamente a Guardworn não pega em absolutamente ninguém. Todo o foco agora em cima do N. Ele acaba sendo totalmente emburstado. Carioca cai na sequência. Saques também. Já são três eliminações pra CNB. Não precisa de mais nada. Vão agora também pra fonte. Garante mais uma eliminação. Saem todos vivos. CNB vence a série. E que vitória mais uma vez. CNB avassaladora contra seu adversário. Atropela a EDM nessa série. Meus amigos. Que série da CNB. Passou por cima da EDM nos dois jogos. Não reconheceu o adversário. Agora é líder junto com o Vivo Cage. E a CNB chegando aí. Uma das grandes forças a título dessa segunda etapa. Já falamos muito de Stomps. Jogos perfeitos. Não foi perfeito o jogo porque sobrou. Teve abate. Teve torre do outro lado. Mas que atropelo foi esse jogo. Isso foi um Stomp assim. A definição da palavra mostra esse jogo. Stomp raiz. Raiz. Passando por cima de tudo. É um Darius resetando em todo mundo. Bonito. Se vê muito bem executado por eles também. Não é como se fosse só fazer que... Foi ganho no PeakyBun. Tinha que fazer acontecer. Exato. Então tá aí agora. CNB chega aos seis pontos. Como falei. Igual a Vivo Cage na liderança. Vamos para os melhores momentos da partida. Enquanto que a EDM estaciona nos três pontos neste CBLO. E CNB também fez valer essa mudança toda de jogadores. Não é nem composição. Você jogar um para suporte. Depois para o topo. Todo mundo. Um em cada lado. Fizeram valer a pena. Fizeram dar certo. Essa jogada mais uma vez. Muito inteligente de todos. O robô fazendo seus stacks. Resetando o ult. E daí indo para a T-Fight. Nesse momento a EDM tinha que ter jogado o Warn fora. Por assim dizer. Deixado ele morrer. Abia a mão da torre. E ok. Double kill para o Darius. E beleza. Mas aí continuaram perseguindo. Vão perder mais um. Muito rápido. Muito fácil. E o FIT por muito pouco. Que não foi o quadra kill do robô. E olha. Com reset. Poderia ser o Penta sim. Exato. O Penta ali em cima do Yasuo. Seria tranquilo. E nessa jogada. E jogando muito bem. A gente comentou né. Mostrou nessa partida. Que tinha um conhecimento. Fortíssimo. Do kit do Graves. Mesmo não acertando esse ult. E aí mais uma luta. E lembrando. Foram 4 a base naquela primeira luta. E agora 4 a base nessa segunda. Confortável demais a situação da CB. E aí o jogo já estava definido né. O snowball ficou muito forte. E aí. A gente comentou né. Que se fosse pro late game. Era Lulu e Karma. Abufando o Ryze. E bufando o Grease. Não. Era bufando o Darius mesmo. Dá a velocidade pra ele. A vida pra ele. E ele faz o que tem que fazer. Faz o que quiser. Aí até o Baiano. Flechando pra controle de W. Aí nesse ponto que eu comentei. Onde virou a festa da CB na base adversária. Até porque. Vocês conseguem o Ace aí. Eles podem dar o GG. Com certeza. Brincadeiras à parte né. Mas é estranho. Você ver o time flechando todo mundo. Atrás da T3. Não focando o objetivo. Mas é aquela coisa. Eles estavam numa vantagem tão grande. Que não importava. Eles sabiam o que eles iam ganhar. Tá aí né. Os momentos finais. Agora da partida. O Baiano. Aparentemente terminou 100% de participação. 17. É 18. Aí tá aí. 100% de participação. Ele rodou pra todos os lados do mapa. Pra poder participar. Dar um pouquinho de escudo. Velocidade. Um pouquinho de dano também pra ele. Que deu seus abates né. Que ele pegou. Exato. Pegou ali né. No início do jogo. Ele pegou 3 abates rápido. E aí pode crescer um pouco mais. Com a sua carma. E é isso então. CNB vencedora. Doce Melão. Realmente. E aí.